Olá, aqui é Sandro Alves do canal Manual de Franquia. Eu estou aqui na ilha de Comandatuba em 2018 em mais um grande evento da Associação Brasileira de Franchising. Esse evento ocorre todo ano e aqui você encontra informação útil para o seu negócio. Se você ainda não teve a oportunidade de vir, se prepare para poder vir em 2019. Eu encontrei aqui nesse ano o João Pedro, que é diretor executivo de Novos Negócios da Rendes, uma empresa focada em dados mobile para entender como é a exigência e o comportamento de consumo das pessoas. João, obrigado por estar falando comigo e eu quero começar essa entrevista tentando entender o que significa isso. Dados mobile para entender o comportamento do consumidor. Legal, Sandro. Obrigado pela oportunidade. É muito bom estar aqui de novo no franchising e entender o que essa comunidade do franchising está olhando e está se desafiando para continuar com os negócios e entender o comportamento do consumidor. A Rendes é uma empresa que se propõe, através de tecnologia mobile, numa tecnologia que a gente tem embarcada hoje em mais de 20 milhões de aparelhos no Brasil inteiro, a coletar informações e transformar essas informações em comportamento de consumidor, entendendo esse consumidor em vários clusters de comportamento. Então, não é porque a pessoa é de uma determinada classe social que ela vai fazer a mesma coisa com o dinheiro dela. As pessoas com uma renda alta ou uma renda média, elas podem fazer coisas praticamente opostas em termos de comportamento. E os dados mobile vêm para ajudar nessa compreensão. Isso segmenta o público. Exatamente. Através de coleta de dados mobile e da frequência em lugares diferentes, a gente consegue entender como esses consumidores se comportam durante a semana, indo para o trabalho, indo para as suas casas, indo frequentando escolas, restaurantes, praias, montanhas. Por isso mobile. Por isso mobile. A ideia é você entender como essas pessoas caminham pelos ambientes de consumo no Brasil. Exatamente. A Rendes faz isso de uma forma totalmente anônima, já que a gente está vivendo uma época de privacidade digital e de uma grande discussão em cima de privacidade de dados. A gente captura esses dados, mas a gente não consegue chamar ninguém pelo nome. Entendi. O importante é que, assim, para qualquer franqueador ou franqueado que queira ativar um público que esteja em volta das suas lojas ou que tenha um determinado comportamento, a gente consegue fazer mídia contextualizada, mas a gente nunca vai chamar ele pelo nome. Entendi. O importante é que a gente consegue pegar esses clusters que vão separar muito bem as pessoas pelos seus comportamentos e colocar a marca desse franqueador mais próxima da vida real desse consumidor, das atividades que ele faz no dia a dia, aumentando a chance de contato dele com a marca, de engajamento dele com essa marca. A gente tem bastante informação interessante aqui que importa para quem tem negócio e para quem está buscando melhorar seu desempenho em vendas e atingir um consumidor. Primeira coisa, você falou em cluster, ou seja, vocês segmentam esses dados de vocês em clusters. O que significa esse cluster, afinal de contas? Os clusters são basicamente agrupamentos de pessoas ou celulares que têm os mesmos hábitos. Então, quando a gente pega esses milhões de dados que estão disponíveis todos os dias de localização, a gente transforma esses dados em visitas e dessas visitas a gente consegue separar as pessoas que têm um hábito, por exemplo, mais de casa, trabalho e escola com mais frequência ou se as pessoas têm um hábito de percorrer grandes distâncias, fazendo viagens grandes, seja durante a semana para trabalhar, seja durante o trabalho de semana para ir para suas casas de veraneio ou mesmo viajar com frequência durante esse final de semana. A gente ainda consegue marcar tudo isso? Essas pessoas frequentam restaurantes, frequentam reis de fast food, viajam com frequência para o exterior. Entendi. Ou seja, é um levantamento de dados de movimentação. Basicamente é isso e que explica o porquê de dividir esse consumidor de acordo com o estilo de vida dele, que é basicamente onde ele frequenta. É aí que eu vou entrar. Se eu estou em uma loja, por exemplo, de compra, e aí a gente tem vários exemplos como a Amazon, vamos pegar a Amazon que eu acho que é muito tátil, muito próximo para todo mundo. Lá ele vai me dar o seguinte, Sandro, baseado nas suas compras anteriores, você provavelmente vai ter interesse nisso. Então ele consegue, através de uma inteligência artificial, baseado em comportamento de compra realizada anteriormente, ou de pesquisa realizada anteriormente, ele me diz o que pode me interessar ou não. Joia! No seu caso, você está pegando dados que não estão diretamente relacionados à compra, ou seja, você não sabe o que a pessoa comprou ao longo do dia. Você sabe por onde ela anda e o que ela faz em termos de movimentação durante o dia. Eu não consigo entender com clareza e talvez os nossos espectadores, o nosso público tenha a mesma ideia. Como é que isso se transforma em hábito de comportamento de consumo? Vamos lá, a gente tem que olhar isso num panorama de que a marca que quer se aproximar do consumidor. Então tem que olhar um pouco do ponto de vista do awareness. Se uma marca quer conquistar consumidores que ainda tem um determinado hábito, ela tem que se encontrar com esse consumidor nos momentos em que ela tem mais frequência, durante a jornada dela, durante as coisas que ela gosta e que ela faz com frequência na vida dela. Ou seja, a jornada dela é um ponto importante. É, a jornada dela pode ser toda decomposta pela localização, pelo deslocamento dela. E aí essa marca pode impactar essa pessoa em vários momentos. Então aqui, quem está aqui hoje no hotel pode receber uma mídia de uma marca que tem a ver com ela, com os hábitos dela e ela vai ter um vínculo mais emocional com isso, se ela receber essa mídia num momento correto. Do ponto de vista da inteligência do mercado, é possível, sem ativar a mídia, você saber, por exemplo, antes de instalar uma loja num determinado bairro, qual é o tempo de frequência das pessoas em estabelecimentos semelhantes nesse bairro? Da onde elas vêm? Quanto tempo e quanto distância elas percorrem para frequentar esses locais que elas sempre frequentam? Ok. Ou seja, não deixa de ser, se ela se desloca, se o deslocamento dela determina um comportamento, digamos assim, um hábito, tem alguma necessidade sendo suprida por esses deslocamentos, né? Exatamente. A gente pode não esquecer, tem uns estudos que dizem que qualquer ser humano não frequenta mais de 25 lugares na sua vida ao mesmo tempo, na mesma fase da sua vida. Entendi. E aí, se a gente olhar para isso, a gente vê que comunicar-se com o consumidor num panorama local, num panorama de comportamento, de localização... De contexto. De contexto, aumenta muito a janela de absorção da marca. A oportunidade de impactar é maior. Exatamente. E de conversão também. Agora, algumas coisas que são dúvidas comuns no consumidor e no empreendedor. Privacidade. Isso não é muita invasão? Não estou dizendo da sua empresa, estou dizendo num contexto mercadológico, surgindo soluções como essa, não está havendo muita invasão de privacidade? Essa pergunta sua é excelente, porque realmente o mundo todo está discutindo o quanto a indústria pode avançar nos dados pessoais e no comportamento e na compreensão desse comportamento. A Rendes tem uma posição muito clara em relação a isso. A gente hoje monitora milhões de devices, mas a gente não tem dado pessoal de nenhuma dessas pessoas. Todas essas pessoas podem ser impactadas dentro de um contexto. E todas as mídias tradicionais já impactam essas pessoas por outros contextos. É verdade. Muitas vezes genéricos. Muitas vezes genéricos. O que, do lado de quem anuncia, gasta muito dinheiro com um consumidor que não está linkado àquela marca, e do lado daquela marca, aquela marca está se desgastando, gastando investimento e tempo e tudo mais, com consumidores que provavelmente não vão se engajar com aquela marca. A Rendes trata isso como um dos pilares de privacidade de dados. A gente hoje é totalmente compliance com a lei GDPR, que está aqui a lei de privacidade de dados do Brasil, que foi agora aprovada em 6 de agosto. E para nós é um assunto muito importante e na pauta lá da gente sempre seguir o que está lá. É uma preocupação e é uma prática também a gente olhar sempre o que a gente pode fazer de acordo com o que está convencionado na lei. Está evoluindo a cada dia e essa lei de proteção aos dados é um marco importante dentro desse negócio. Com certeza, eu acho que é uma lei que vai mudar o comportamento do setor como um todo. Todas as empresas que hoje trabalham com dados sensíveis, dados de pessoas físicas, têm que prestar muita atenção em como tratar esses dados, como compartilhar esses dados, sem perder os seus focos de negócio e sempre dando uma clareza muito grande entre empresa e anunciante e as agências e todo o ecossistema que vai trabalhar com esses dados. Excelente. E eu queria te perguntar uma coisa. Eu tenho uma loja de rua para a gente tentar ilustrar alguma coisa. Eu tenho uma loja de rua e estou doido para melhorar o desempenho dela. Ou seja, eu preciso de mais gente na loja e preciso melhorar o ticket médio de cada um que entra na minha loja. Como é que você pode... me dê um exemplo de como você pode me ajudar. Esse é um produto que está na nossa prateleira hoje, que você pode oferecer um push, uma mensagem de texto. Um push é uma mensagem que você envia para o celular. Isso. A gente impulsiona essa mensagem com o conteúdo daquela marca. Ela pode ter uma mensagem dentro de uma URL, ela pode ter uma mensagem junto com o vídeo, ela pode ter um link para a pessoa clicar e dirigir até aquela loja integrada com o Google Maps. São várias formas de você impactar e depois levar a pessoa até a loja. E o mais legal disso é que a gente consegue dar um relatório e medir quantas pessoas que foram impactadas foram até a loja depois. Isso aqui é o legal da mídia geolocalizada. É, é uma mídia geolocalizada. Então você pode selecionar as pessoas que estão num raio determinado daquela loja, por exemplo, um, dois ou três quilômetros, impactar todo mundo com um convite ou com um código promocional para ir até aquele ponto de vida e ter uma experiência. Isso é muito interessante. E depois a gente consegue mandar um relatório comprovando quantas daquelas pessoas que foram impactadas de fato foram até a loja. Entendi. Quando você fala quem foi, você não revela número de telefone dessas pessoas. Você mantém o sigilo e a proteção dos dados. Exatamente. Você só diz a quantidade e que várias pessoas foram. Exatamente. É importante dizer isso porque, assim, para fazer essa campanha que eu acabei de sugerir, a gente não usa número de telefone, número de telefone nem o número, nem o nome das pessoas. A gente usa só a nossa tecnologia de impulsoramento. E a localização dela. Qual a precisão de localização que vocês conseguem? A precisão hoje é a suficiente para você não errar em relação ao seu estabelecimento e à pessoa. Os GPS hoje tem um erro de 20, 25 metros. É, exatamente. Às vezes até mais, dependendo do modelo. Dependendo se está em dólar e tal, sim. Mas, assim, é uma localização bastante boa para qualquer varejista que tenha uma loja conseguir atrair uma pessoa sem abordar pessoas que não tenham viabilidade de vir até ela. Excelente. Eu gostei demais dessa ideia e acho que tem condições. Nós vamos conversar mais depois. Tem condições de ajudar realmente muito. porque você dá uma condição da gente chegar em quem efetivamente interessa ou o que mais interessa, pelo menos num primeiro momento, e você dá uma possibilidade de medir resultado, que é muito difícil, em mídias tradicionais. E isso o digital tem sido muito importante nesse caminho. Se as pessoas que estão nos assistindo se interessaram pela sua solução, querem falar com você e conhecer melhor a sua empresa, como é que essas pessoas podem fazer? Bom, hoje a gente tem tanto o nosso site, que é hands.com.br, ou vocês podem perguntar nas agências de publicidade das marcas de vocês como eles podem fazer campanhas através da hands com mídia geolocalizada. E para estudos de comportamento de consumidor, eu sou o líder da empresa responsável por essa iniciativa, que as suas marcas podem encomendar estudos de comportamento do consumidor de uma forma customizada e trazendo informações de um lote desses nossos usuários, que a gente pode fazer um recorte e mostrar o quanto eles estão ligados à rede ou não. Legal. Dentro lá do site de vocês tem um espaço de contato, fale conosco e essas pessoas podem entrar por ali e buscar mais informações. Tentar entrar em contato com vocês por ali. Sim, tem o hands.com.br, tem o nosso Instagram, que é do A Hands, e tem também a gente nas redes sociais, você pode me encontrar no LinkedIn. Tá jóia. Tá bem? João, muito obrigado, sucesso para você e que o seu negócio consiga prosperar cada vez mais. Muito obrigado. Gente, esse não é uma tendência a mais de mercado, é uma realidade. Conhecer os dados, tratar os dados e fazer com que esses dados virem inteligência para o seu negócio é fundamental para que você continue tendo sucesso e progredindo dentro do setor das franquias ou em qualquer negócio, em qualquer setor e em qualquer segmento. Fique ligado. Em breve eu volto com mais informação útil para você e para o seu negócio. Até a próxima.